De Itália a estas peças, que vêm de oficinas italianas, muito decoradas, com muitos motivos. São peças de extrema qualidade e que eram normalmente peças consumidas pelas elites, sendo que havia outros modelos mais simples, que eram estas peças, normalmente venezianas, de azul bretino, que também são peças de muito boa qualidade, que vinham também de Itália. Estas peças já são uma produção portuguesa, são peças que chamamos modeladas, eram peças para decorar, também para consumir líquidos, parte da alimentação. Temos ainda estas tampas, que são tampas de empoderado, como podem ver, tinham bocadinhos de quartos colocados na sua pasta para reforçar a sua decoração. A decoração era feita com estas incisões, com estes cortezinhos na pasta, atualmente consideramos rústico, até porque estas peças ainda existem atualmente e ainda são produzidas em certas zonas do Alentejo. A CIDADE NO BRASIL